Fala galera, beleza? Estamos aqui agora em Forest of Dime, no Canop Center Então hoje vamos começar, tá um dia molhado, tá frio pra caramba As bikes estão ali, o carro tá bagunça ali no porta-mala, que tá as tralhas minha e do Marcos Vai Marcos, dá um joinha aí pra galera Tamo junto aí, hoje o pau vai comer aqui Então vamos lá, vamos acompanhar a gente nesse vídeo aí, aqui em Forest of Dime Na Inglaterra, beleza? Tamo aí, vamos lá ver como é que vai sair os vídeos de hoje, hein? Vambora, vamos começar a launch pad pela primeira vez sul aqui? Sim, vamos lá Então vamos lá, segue aí pra conhecer a pista Hora que bora, a pista é muito boa, só pra sair buracado aqui Uou, que pista gostosa Bem flow, hein? Dá pra pegar uns pulinhos Boa, bem rápida Que delícia de pista Sensacional Aê Tirando no final Mais uma pra bagarrem A launch pad Valeu Aqui em Forest of Dime Pra finalizar o dia aqui, ó Vamos descer A Verder's Trail Essa é uma parte da trilha azul Que são de 11 quilômetros Mas aqui é a parte final dela Eu nunca desci Vamos ver, parece que aqui é a parte onde só tem descida Tem uma parte bem flowy da Da Forest of Dime Então vamos ver como é que vai ser Pra tá acabando aqui o Nossos vídeos Bom, moçada, aqui estamos descendo então a Verder's Verder's na Forest of Dime É uma pista nova que eles arrumaram aqui Trocaram toda a parte do chão aqui Não sei como é que é Tô indo pra reconhecer Vamos lá, então Dizem que é boa Parecendo que tá legal aqui Vamos lá, paredãozinho Outro paredão Nossa, que água Agora deu, hein Molhar inteiro Por enquanto tá pedalando um pouco Bora sim, hein Descida Um pouquinho de pedal O cara tava desmatando aqui, eu acho Tá bem legal aqui, ó Tem umas folhas aí Focou e o vento, né Bora lá Muito bom Tem que arrumar o pneu meu Só acho que o pneu tá meio duro Mas a próxima vez Deixa ele mais murcho um pouco Vamos descer Descidinha Por mim Bem fácil Essa pista Onde vai agora Wow Que massa Muito bom Muito boa a pista Muito legal Bem fácil Uma subidinha Vamos que vamos Começo a descer novamente Ó Essa aqui pra qualquer Habilidade Vai tranquilo Bem legal mesmo É, se pedala um pouco né Mas, fica agora mais de cima Muito bom Wow Uhu Uhu Será que acabou? Não, tem mais aqui Vamos lá Parte bolhada Pra acabar Terminando bem o dia, feliz Muito bom Forest of Dime Muito bom Bom pessoal, aqui encerrando o dia então Em Forest of Dime Eu e o Marcos ali Terminamos o dia E Mel, valeu a pena Muito frio A gente tá muito molhado Sujo, barro As bikes inteiras sujas Ali O carro Tupido de sujeira Mas, valeu a pena O Marcos foi o primeiro dia aqui Que eu trouxe ele Então, acho que ele se divertiu Então, continue com a gente Se gostaram Dê um like Compartilhem o vídeo E se inscrevam no canal Beleza? Até os próximos Falou! Tchau